O Procurador-Geral da República, Paulo Gonê, colocou sob sigilo todas as viagens que fez desde que assumiu o cargo em dezembro do ano passado. A informação foi divulgada pelo Estadão. No portal da transparência é possível identificar o valor das passagens e das diárias utilizadas. Mas informações como o itinerário e a justificativa para as viagens, no entanto, não são encontradas. Ao todo, os deslocamentos custaram até agora para o pagador de impostos R$ 75 mil. Segundo registros no portal da transparência, Gonê justifica o sigilo de cinco anos com base na Lei de Acesso à Informação. O PGR não deixa claro qual parágrafo autoriza essa prática. Em outros momentos, Paulo Gonê menciona uma portaria assinada pelo ex-procurador-geral Augusto Aras, que estabelece que os extratos de emissão das passagens devem conter apenas informações sobre as despesas mensais por razões de segurança. Ocorre que a portaria assinada por Aras em 2022 não apresenta justificativas ou estudos técnicos sobre os supostos perigos que os membros do Ministério Público estariam sujeitos caso divulgassem seus deslocamentos e gastos com o trabalho. Além disso, não especifica quais integrantes e servidores da organização podem utilizar essa medida para ocultar informações. Bom, Ana, desde que Paulo Gonê assumiu a Procuradoria-Geral da República em dezembro passado, foram R$ 75 mil gastos com viagens e diárias e tem aí um certo sigilo com base na Lei de Acesso à Informação, segundo justificativa do Procurador-Geral da República, para tornar mais transparente as despesas do servidor público. Transparente, transparência é uma palavra que não existe no cenário brasileiro, no cenário da política brasileira desde 1º de janeiro de 2023, Paula. Nós estamos pedindo transparência em quantos setores, tantas esferas vindas de Brasília, estávamos falando da assessora do Randolph Rodrigues, que ganha R$ 17 mil, para a mobilização de lideranças políticas, no salão, na academia. Mas aí, se você pede transparência, você quer desinformar, é um ataque à democracia, um ataque às instituições. Esse é o grande problema de quem, na verdade, não quer transparência alguma. Quando você tem a ousadia de questionar para onde está indo o meu dinheiro, o dinheiro dos meus impostos. Quando você questiona isso, vira ataque às instituições, né? Daqui a pouco vai aparecer alguém dizendo que há um ataque coordenado ao Paulo Gonê, porque o sigilo em viagens e a omissão dos destinos estão salvaguardados numa lei X, etc., etc. Então, Paula, transparência, o brasileiro só quer isso, seja através, seja na PGR, seja no STF, transparência nos inquéritos, nos processos, advogados não têm acesso aos inquéritos, aos processos, às movimentações, porque nada é transparente. Eles não têm como defender os seus clientes, porque não há transparência no atual Supremo Tribunal Federal, não há transparência nos gastos do governo federal. Vocês estavam falando aí, né, do arroz. Daqui a pouco, daqui a alguns anos, nós vamos ouvir falar do arrozão, né? Teve o mensalão, o petrolão, vai aparecer o arrozão. Então, a gente já deveria começar, por exemplo, uma CPI, já agora de cara, para investigar as empreiteiras que vão reconstruir o Rio Grande do Sul sob o guarda-chuva do governo federal. Porque, com certeza, os amigos do rei vão voltar. Então, Paula, é isso. Nós não estamos apenas diante da falta de transparência, mas se nós pedimos mais transparência, a resposta que vem sempre é que há um ataque às instituições. Isso não é democracia, isso não é liberdade, e isso tampouco é transparência. Pois é, Silvio, além da falta de transparência, é difícil entender a lógica da alegação do motivo de segurança para não disponibilizar e não divulgar os dados dos gastos com o Procurador-Geral da República, sendo que essas informações só são divulgadas depois que a viagem ocorre. Então, se houvesse algum risco, a viagem já foi feita? Já ocorreu? Já foi paga? Paula, isso vai contra a ideia, a base do Ministério Público. O Ministério Público tem independência funcional, tem autonomia institucional. Não à toa, ele não faz parte de nenhum dos três poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário. O Ministério Público é o fiscal da lei, é o último recurso para uma sociedade. Ele está lá, em fiel observância à Constituição, como um defensor da sociedade civil. O Ministério Público não pode omitir, ele é o fiscal da lei. Se ele omite, então, todo o resto, toda a cadeia de uma sociedade, toda a democracia, porque, afinal, ao fim e ao cabo, também é um defensor da democracia, tudo está corrompido. Então, isso que nós estamos acompanhando é uma inversão absoluta, absoluta de propósito. O Procurador-Geral da República não pode omitir nenhuma informação, porque como é que fica o promotor de uma cidade pequena, ou de um... Tanto faz. Como é que fica lá na ponta? É uma inversão de valores. Ele é o fiscal da lei. Olha, Paulo, eu acho que, de verdade, algo andou acontecendo na Procuradoria-Geral da República depois da última troca. Aliás, o Procurador-Geral da República é muito amigo de um ministro da Suprema Corte. Há quem diga que tenha sido indicado por ele, inclusive, o que também é uma transgressão. O Ministério Público não deveria, não deveria ter como aliado um juiz da Suprema Corte. Afinal de contas, ele é o parquê no ordenamento jurídico. Ele está lá para fazer a acusação. O juiz julga. Augusto. É impressionante como esse pessoal que, quando chega ao poder, ele já assimila rapidamente os defeitos, os maus costumes, os desvios de comportamento. O Gonê chegou outro dia. Ele já está parecidíssimo com o padrinho. Ele era sócio do Gilmar Mendes. É isso aí. Ele era sócio do Gilmar Mendes e agora ele está ali fazendo o que fazem os transgressores dos três poderes. O Alckmin está com milhagem de comandante de Boeing que ele nunca teve na vida agora. Então vem o nosso procurador e vai dizer que não, ninguém pode saber que ele está viajando. Eu vou mencionar aqui dois exemplos que eu compreendo. porque é a clandestinidade. Um que só reafirma a coragem dessa figura histórica era o Winston Churchill. Ele tinha coragem de, durante a Segunda Guerra, quando ele era o alvo principal dos nazistas, dos nazistas, das tropas que combatiam a democracia, ele viajava num avião precário. Naquela época, quando o sonho de todos os inimigos era derrubar o avião. E ele ia para encontrar alguém e tratar de assuntos de guerra que salvassem a democracia britânica. e o mundo democrático. O segundo exemplo, por favor, esqueça agora o Churchill. O segundo exemplo de clandestinidade compreensiva foi a Rosemary Noronha, que era a segunda dama no segundo mandato do presidente Lula. Ela viajava como clandestino, o que é proibido. É um delito praticado pela aeronáutica. Todos os passageiros têm que ter o nome publicado. Se o avião é da FAB Tour, tem que ter o nome publicado no diário oficial. A Rosemary Noronha não dava o nome dela porque, evidentemente, a Marisa Letícia não ia receber com homenagens o marido na volta. Ninguém sabe o que ela ia fazer. Todo mundo sabe o que ia fazer a Rosemary Noronha. A Marisa Letícia não quis mais viajar para o país pobre, deixou de ir à África. A África virou uma especialidade da nossa segunda dama que, às oito, oito e meia da noite, levantava lá da poltrona, lá atrás, e se dirigia aos aposentos presidenciais, certamente, para fazer o que o Lula faz hoje com a Janja, trocar ideias. Trocar ideias. Esse é o Brasil. Agora, dá para comparar o que faz o Gonê ao que fazia quem? O Churchill? Não. Então, está em má companhia. É isso. É isso.